Bem-vindos a mais um programa Primeira Pessoa da plataforma JTTV. Nosso convidado esta semana é o empresário José António dos Santos, presidente do Grupo Valoro e maior acionista individual da SAD do Benfica. Nascida 28 de junho de 1941 na Lourinhã, completará 80 anos dentro de dois meses, sempre teve a sua atividade profissional ligada à avicultura e à produção de frangos. Muito cedo, a partir de 1958, assumiu a gerência do negócio familiar, a Casa Manuel dos Santos, fundada em 1875. Juntamente com o seu irmão gêmeo, António José, em 1966 conquistaram um marco decisivo para o grupo, ganhando o concurso para abastecer o exército português. Em 1974, constituíram a Per Suínos, a empresa que esteve na origem da Avibon e o Grupo Valoro. Benficista presente controla a maior participação da SAD do Benfica e é presidente da Caixa de Crédito Agrícola Mútua da Lourinhã. Bem-vindo. Um grande empresário português, América Morim, afirmou em entrevista, há já alguns anos, que Portugal devia preocupar-se menos com quem tem dinheiro e mais com quem não tem dinheiro. Como vê a atual situação da economia portuguesa, em que a pandemia de Covid fez aumentar a pobreza? Como poderemos sair desta conjuntura? O problema da economia portuguesa, com este Covid, se ela já estava mal, irá ficar muito, muito pior. A minha impressão, em especial pelo ramo em que estou, digo que há no ramo alimentar, que mais de um terço das empresas não vão abrir. Mais de um terço? Mais de um terço das empresas não vão abrir. E dirá isto depois a todos os restantes setores existentes do comércio em Portugal. Isto é um problema grande, são muitos milhares e milhares de postos de trabalho. Ora, o país precisa de emprego. Não estou convencido que o Estado consiga aguentar, a não ser que a bazuca que venha seja forte, se vier, porque penso que não está nas previsões que ela tão rápido chega. É um problema muito grave para as pessoas e para outros novos negócios e outros tipos de negócios. No entanto, pode ter um efeito positivo de médio prazo. Não de curto, mas de médio, sim. Pode variar para outros tipos de indústrias, em que o país normalmente não estava muito vocacionado e com este tema de novas indústrias pode ser realmente uma força bastante importante para que se consiga arranjar emprego para toda a gente. Também não é fácil emigrar, especialmente para os países europeus, porque também estão na mesma situação que nós, salvo raras exceções. Temos realmente uma economia... Já agora, desculpe, acha que houve aqui a criação de uma expectativa falsa por parte do dinheiro que vinha da União Europeia no sentido de apoiar as pessoas e as empresas? Acha que foi criar uma falsa expectativa? Eu acho que sim. E acho também que um dos grandes problemas que Portugal tem, e a grande maioria das empresas portuguesas, é que estão sempre bastante endividadas. E estas empresas estão sempre bastante endividadas. Quando chega realmente um problema, é um problema grave. Foi em 1998, depois foi em 2000 e algo mais, 2011, veio a Troika, e todos estes problemas que têm vindo a agravar a situação da economia portuguesa, cada vez é pior. Acho que a grande maioria dos empresários em Portugal, a grande mesmo maioria, que é nos médios ou grandes, têm as empresas, na minha ótica, muito endividadas. E é preciso realmente que isto seja uma maneira de começar a pensar que as empresas têm que produzir, têm que criar riqueza, mas têm que guardar riqueza. Porque se não guardam a riqueza, é um problema. Porque quando chega à crise, não há maneira de a suportar. Este é um... Acha então que o empresário português tem habituado a recorrer por excesso aos financiamentos? É isso? Aumentando em muito a sua dívida? Até implicando depois em benefícios próprios, de mostra de riquezas das quais as suas empresas não lhe permitem ostentar aquilo que realmente fazem. Esta é a minha crítica que eu faço aos meus colegas empresários que normalmente utilizam muito esse sistema, e isso será a grande maioria. E tem... Ultimamente tem notado, é perceptível, que há um aumento das situações de dificuldade na população portuguesa, de falta de dinheiro nos consumidores. Nota isso? Não direi em todos. Não direi em todos. Mas na maioria dos setores, sim. Há falta de dinheiro. E há falta de dinheiro exatamente por este motivo que eu lhe acabei de exprimir, que é realmente as pessoas o que deviam ter daqui a um ano que eram ontem. E esse é o mal. Realmente está generalizado no país. e que não é bom para a economia portuguesa. Toda a lógica de apoio na situação em que nós vivemos, as próprias moratórias, incentivam um pouco a manutenção dessas dívidas, não é? Porque há aqui um circuito vicioso. Sim, mas as moratórias são moratórias. Agora há que começar a pagá-las, segundo o Sr. Primeiro-Ministro, já disse. E agora tem que-se começar a pagar as moratórias, não é? E agora quer ver quando... Até ali foi tudo fácil. Até aqui, neste caso, foi tudo fácil porque não se pagava. Não se pagava capital em juros. Agora vai-se começar a pagar. Eu acho que tem que haver uma lei, com certeza, que crie uma diferenciação do timing e do tempo para dar oportunidade a que realmente eles paguem. por sinal a cura não é possível fazê-la. Porque se mete-se imediatamente o pagamento das moratórias a ter que pagar já, vai ser muito difícil. Acha que vai haver setores mais prejudicados que outros? acha que há situações que não vão ser capazes de sobreviver à reposição desse dinheiro? Ao pagamento das moratórias? Acha que isso vai ser muito notório? Pois, isso depende muito de setor para setor, não é? Cada setor tem os seus problemas e as suas fragilidades. Umas têm vantagens, outras têm dificuldades. mas estes setores que estão agora penso eu a começar novos que há outra imaginação penso que esses que apanharam com a crise que tinham se calhar um, dois, três anos de vida essas empresas eu penso que essas são capazes na grande maioria têm criatividade suficiente para se desenvolverem e para resolverem os problemas se lhe der impossibilidades. Eu acho que aqui a banca tem um papel muito importante que é realmente renegociar com eles um prazo mais alargado não pondo como eu costumo dizer a faca na garganta porque senão eles não respiram e morrem. Isso será também uma necessidade da própria banca porque não creio eu que não estará interessado em ter problemas. eu acho que é bom para todos se realmente as coisas forem bem feitas e com possibilidades há aqueles realmente que já vinham atrás mal esses não sei se conseguem sobreviver já vinham mesmo muito mal aqueles que realmente estão bem penso que estão bem ou que estão menos bem mas enfim mas que têm possibilidades de recuperação acho que é muito bom ajudá-los lá. as moratórias Relativamente às verbas ele falou ainda há bocado na bazuca os empresários continuam a queixar-se que os apoios do Estado não chegam às empresas eu não vou falar como empresário mas vou falar agora como presidente de uma instituição de crédito o crédito agrícola agrícola e no crédito agrícola todas as pessoas que foram lá salvo raras exceções de dois ou três realmente não foram apoiados porque não tinham as coisas já estavam muito mal não podia ser todos os outros foram apoiados e estou convencido que 98 99% das pessoas a quem nós fizemos essas moratórias vão pagar com bazuca ou sem bazuca mas no enquadramento atual o problema que se coloca é saber se vamos assistir a uma a uma vaga grande de falências qual é que é a sua perceção vai haver essas tais que eu lhe estava a dizer que já vinham muito mal da parte do atrasado que essas vão falir agora como eu disse há pouco há a criatividade destas empresas mais recentes tem muita criatividade e tem muita tem tem muita força ainda para desenvolver e muito tempo normalmente são pessoas muito mais novas e que vão aquelas pessoas todas que já passaram os 60 e muitos e os 70 estes possivelmente se não estão bem normalmente fecham a porta o ano de 2020 e o ano de 2021 será um ano em que se consiga vislumbrar algum início de recuperação ou o problema que foi iniciado em 2020 vai continuar a sentir-se até ao fim deste ano o que é que é isso? Bom, olha eu vou-lhe exatamente dizer no meu grupo em 2020 até ao final de março foi excepcional o primeiro trimestre depois todos os outros trimestres foram péssimos foram maus no entanto nós descobrindo outros mercados especialmente de Médio Oriente e Ásia conseguimos resolver alguns problemas baixando um pouco as vendas mas tendo ainda resultados positivos na maioria dos dos casos que eu conheço e aqui no ramo principal em que nós estamos que é agro agroindustria as pessoas mais ou menos o ano mesmo 2020 foram muito poucos aqueles que perderam dinheiro mais ou menos tiveram resultados positivos 2021 eu acredito 2021 a partir agora do trimestre do segundo trimestre por isso abril maio junho penso que vai dar um salto mais qualitativo e vai-se dar as pessoas também ajustaram mais a produção ao comércio uma vez que não veio turismo não veio indústria não veio desculpe não veio turismo não veio imigrantes e tudo isto os restaurantes fechados tudo isto faz com que realmente haja muito menos consumo é preciso é a nossa esperança que a pandemia passe e que comecem a abrir as estruturas é preciso muito cuidado não há dúvida nenhuma agora o que eu estou a ver é realmente uma massificação da vacinação penso que com essa resolução da massificação da vacinação que vai resolver o problema se calhar até ao brown entretanto o setor da restauração não teve grandes aberturas as coisas modificaram-se ligeiramente mas continuam são os mais prejudicados são os mais afetados mais afetados todos como é que sendo assim como é que conseguem vender frangos quando a maioria dos restaurantes como eu lhe acabei de dizer procuramos outros mercados e outro tipo de produtos a oferecer nós desde vender o frango agora vendemos o ovo o ovo de incubação para outros países isso isso pressupõe uma mudança até no próprio tipo de exportação no fundo acaba por não exportar a ave mas exporta o ovo para a incubação é isso é exatamente isso exatamente isso que acaba de dizer como é que como é que conseguiu fazer essa transição também numa altura em que houve pouco transporte o transporte aéreo também teve muito acondicionado nós fazemos essa nós já tínhamos alguma coisa no final de 2019 já tínhamos uma parcelazinha de exportação de ovo e estava precisamente a desenvolver essa parcela nosso produto é de qualidade nós conseguimos pôr no mercado chegar à Mongólia um caminhão em normalmente oito oito dias e com resultados espetaculares depois no rendimento do produto ou seja neste caso o nascimento do número de ovos que mandamos e os pinhos que nascem depois de incubados e a verdade é que felizmente esse mercado cada vez quer mais também são muitos milhos de milhões que essa zona do globo tem de pessoas que precisam comer é realmente a alimentação ou seja a proteína mais barata que as pessoas têm e normalmente também a proteína que toda a gente come não há raças não há credos não há limitações ao consumo de carne de árvore há o abate sim o abate tem que ser feito como eles entendem especialmente aqui o Médio Oriente os muçulmanos todo o resto não e consegue quantificar um pouco a quantidade de ovo para a incubação que exportou neste momento estamos a exportar cerca de um milhão e meio de ovos por semana por semana no princípio de maio vamos atingir possivelmente mais dos dois milhões já essa produção é assegurada em Portugal ou é feita em outras fábricas do grupo não tudo em Portugal não é fábricas é as galinhas é preciso ter as galinhas é preciso pôles indústria depois pôr os ovos são as fábricas mas enfim fábrica no sentido na aceção de indústria certo a nível a nível a nível ibérico avaliando a situação dos dois países Portugal e Espanha considera que há grandes diferenças na situação das duas economias em Portugal nós temos população de 10 milhões Espanha tem uma população de 50 milhões ou quase tem realmente uns parceiros bons grandes mas esteve a atravessar uma uma fase de 2018 do 2019 2020 muito má neste momento estão a começar a estar bem estão a começar a estar bem e penso que vai ser exatamente igual eu direi que não é só Portugal e Espanha mas Europa toda no setor avícola 2021 vai ser bastante melhor do que 2020 e até propriamente 2019 o nível o nível de vendas que tem no seu grupo em Espanha presumo-se então que será muito superior ao Portugal não é assim? Bom nós criamos uma empresa em Espanha temos uma empresa em Espanha a produzir também produz cerca de 800 mil ovos por semana está neste momento no máximo da sua capacidade já aumentámos a parte de incubação porque em Espanha há também procura do pinto do dia para fazer o Franco e de maneira que já estamos a partir de lá mesmo a fazer esse desenvolvimento o que é preciso essencialmente é qualidade de investimento investimento grande investimento na ordem dos 25 milhões de euros em Espanha com um parceiro nosso na altura que depois vendeu ele a parte dele a empresa nós ficamos com sócio agora é um sócio alemão eu sei eu sei que provavelmente estará a falar dessa unidade de produção que o grupo Avibon instalou perto de Almaraz exatamente por cima de Almaraz aquilo que eu lhe perguntava é que provavelmente a escolha dessa localização ficou a dever-se em incentivos fiscais não é não 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 nós fizemos porque esse cliente já era um cliente nosso antigo já com mais de 20 anos cliente nosso e foi a razão depois que eles propuseram e nós sim senhor vamos a isso já tínhamos a fábrica de rações em Espanha e depois fizemos fizemos agora o setor avícola produção de ovos para a incubação e a incubadora e foi tudo feito de raiz foi tudo feito no fundo uma unidade tendo uma unidade que no fundo produz ovos e e aves não é perto de uma central nuclear não há aqui um problema de de imagem relativamente à qualidade da produção quando digo perto quando digo perto são 30 quilómetros diferentes não há uma outra é perto mas é perto é sempre perto mas as pessoas que lá moram todas também é pertíssimo ou hoje estão ali a 2 quilómetros ou 3 quilómetros central de Almaraz não 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 vejo isso como problema não acha que não há problema nenhum relativamente à localização acho que não até está para fechar pois dizem que há mais de 10 anos que devia ter sido fechada mas pronto o problema é substituí-la não pois é isso que a gente quando chega à casa gosta de dar ao botão e ter luz e alguém tem que a produzir não acho que agora com estas novas tecnologias da da fotovoltaica acho que se vai dar um grande desenvolvimento na produção de energia é preciso também desenvolver bastante depois a guarda dessa mesma energia nós só temos uma que é a hídrica quando o sol desaparece temos que ir à hídrica mas há países nem todos têm hídrica e também há anos que não há de hídrica porque a chuva é muito pouca o setor o setor da energia é um setor que lhe interessa é isso? nós estamos no setor de energia já há 14 ou 15 anos começamos por eólica e agora temos na fotovoltaica também e já e tem vindo a investir recorrentemente nessa área não é? sim agora estamos a investir bastante certíssimo muito bem aproveitamos agora para fazer um breve intervalo até já as figuras decisivas transferências milionárias os milhões que movimentam o desporto todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas regressamos à segunda parte do primeira pessoa desta semana em que temos como convidado o presidente do Grupo Valores é António dos Santos passamos então ao tema do Benfica depois de ter comprado as ações da SOMAG do Novo Banco da Livre de Esportes na SAD do Benfica e chumbada à OPA também que o Benfica tinha lançado para estas ações da SAD consolidou a posição de maior acionista individual da SAD do Benfica isto a julgo com cerca de 16,36% do capital cerca de 17% neste momento em conjunto com participações detidas pelo seu grupo já tinha umas que era do meu irmão e com as duas temos à volta 17, 17 e pico tem alguma estratégia que pretenda promover para a SAD e para o clube o que é que se pede de um acionista da SAD que tem 17% do capital? o que é que? desculpe o que é que se pede a um acionista da SAD com 17% do capital? que responsabilidade é que tem? eu quando comprei as ações elas estavam muito baixas e fiz-lhe uma parte como benficista e outra parte de coração mas também como como investimento acho que as ações estavam demasiadamente baixas não é? uma ação de 5 euros a ser comprada por 1 euro e piques foi realmente uma das grandes razões que eu comprei é um investimento agora vamos esperar agora o Benfica não está muito bem ou não tem estado muito bem agora felizmente parece que está bem não é? vamos ver ainda podemos ser campeões não é? difícil mas ainda podemos enquanto a matemática enquanto a matemática não falhar não é? este fim de semana o Sporting empatou com o Famalicão e o Benfica ganhou o SAD o Braga afastou-se mais o Braga afastou-se mais dois pontos não é? é verdade a 1 ficou a 3 54 pontos o Benfica com 57 o Porto com 60 e o Sporting com 66 como é que vê o campeonato? acha que ainda há hipótese é um campeonato muito difícil estas 8 jornadas que faltam vai ser muito muito difícil fazer previsão de jogos porque aquilo às vezes vai ser errado porque há uns que não querem descer há outros que estão perto de descer e têm medo de descer como todos ninguém quer ninguém quer perder eles querem ganhar vai ser um bocado difícil talvez dos últimos campeonatos mais dificuldade tem e que mais apertados estão se calhar entre o décimo lugar e o décimo oitavo lugar qualquer deles pode cair é verdade o que é que falta ao Benfica de Jorge Jesus para ter um impulso enfim para marcar a diferença no fundo o que é que falta? olha eles na minha opinião começaram muito bem começaram muito bem e só o BR à sexta ou à sétima jornada começaram a queda pelo menos com aquela derrota do Benfica no Boa Vista por 3-0 foi realmente o primeiro sintoma que ia depois tivemos aquele grande azar de apanhar 18 ou 19 entre jogadores e técnicos com o Covid o jogo com o Porto a partir dali foi um desmoronamento da equipa a equipa perdia praticamente ou empatava quase com todos os clubes infelizmente passou agora o Benfica está a jogar na minha opinião é a melhor equipa que está a jogar futebol em Portugal vamos ver vamos ver como eu costumo dizer a bola é redonda e às vezes não ganha o melhor fará mais sentido fará mais sentido acompanhar a dinâmica dos empresários de futebol e tentar agarrar oportunidades de bons jogadores ou pelo contrário apostar na formação e ter uma boa escola e lançar lançar enfim jogadores formados no Benfica o que é que parece? Eu acho que Portugal tem realmente uma escola de jogadores e um apetite dos miúdos talvez termos um um craque a nível mundial chamado Cristiano Ronaldo e todos querem ser Cristiano Ronaldo a gente sabe que é difícil de ser Cristiano Ronaldo mas a verdade é que começou a aparecer muitos miúdos há 4, 5 anos para cá muito bons muito bons e que vai isso deve-se à formação acho que até mesmo o próprio país através da Secretaria do Estado de Esporte é uma das coisas que devia ser muito muito apoiado e muitas vezes há clubes de província quase de aldeias tem poderiam ter um pequenino apoio e que daria umas grandes escolas de jogadores a própria a própria SAD poderia ter um papel nesse sentido não é? ah sim sim e tem feito enfim e no seu caso como maior acionista da SAD se acha que é esse o caminho de incentivá-lo não é? eu é aquilo que sempre nunca deixar a formação acho que é o futuro de qualquer clube em Portugal se não tiver a formação não tem futuro seja Sporting Porto Benfica Braga seja qual clube for tem que ter a formação sem formação os clubes não têm hipótese de sobrevivência porque os clubes têm que ter uma receita extra e todos os anos têm que vender alguns minutos para se manterem se não tiverem não conseguem não é? nós temos pouca indústria capazes de suportar clubes de futebol e penso que não penso que é um dos grandes problemas que Portugal tem primeiro porque temos uma população pequena e segundo porque não temos indústrias somos um país pouco industrial para suportar clubes de futebol claro mudando então agora de tema para terminarmos com as oportunidades do investimento imobiliário diz que é nas épocas de crise que se fazem bons negócios imobiliários no seu caso tem sido tradicionalmente um grande investidor imobiliário acha que isso é verdade na crise de pandemia em que vivemos acha que há boas oportunidades neste setor? Olha este ano com a pandemia penso que está-se a dar exatamente o contrário acho que a imobiliária está bastante cara neste momento uma procura internacional bastante grande especialmente de uma zona que não era habitual investir em Portugal eu digo uma das zonas digo os americanos os canadianos e que neste momento querem investir em Portugal muito mais propriamente que os europeus tivemos uma época que era os chineses neste momento realmente quem está a apostar muito em Portugal na compra é realmente os americanos como é que justifica essa tendência porque é que isso acontece? É uma boa pergunta que eu não lhe sei responder mas eu penso eu penso que uma das causas é realmente ainda a taxa de resultado que o investimento no imobiliário traz aos fundos americanos e os fundos americanos também não têm muito onde investir nos Estados Unidos pois é um país que normalmente é muito sossegado é um país que não há grandes grandes tumultos não há nada disso não tem tradição nessa nesse fator muitas vezes é um fator de estabilização e que desvaloriza os bens que as pessoas uma das coisas que querem é sossego absoluto e segurança acho que Portugal nisso está bastante bem não há países sem crimes não há países sem crimes não há países sem mas se formos ver perante o número de habitantes que temos e os crimes que temos acho que estamos muito bem por segmentos de mercado há quem considere que os centros comerciais perderam boa parte do potencial que tinham concorda com isso concorda que é é arriscado investir em centros comerciais os centros comerciais tiveram a sua época penso que vão começar em queda como já começaram há vários anos nos Estados Unidos os grandes centros comerciais são caros as pessoas têm um investimento grande à partida as rendas são caras as percentagens a pagar são caras e como tal como se costuma dizer há sempre um pico nestes setores e depois há uma queda não agora há uma queda que os supermercados que estão em cadeia têm uma grande possibilidade que é exatamente a entrega em casa dos bens as pessoas que às vezes querem mais comodismo e também não têm tempo marido e mulher trabalham têm os filhos para ir buscar as caras cresces e constatar que os deitar notivamente têm que se levantar e não há tempo a fazer refeições penso que vai haver aqui uma grande mudança e uma grande transformação na minha opinião tanto na apresentação de produtos como na entrega desses mesmos produtos aos consumidores relativamente ao perfil do investidor boa parte do investimento imobiliário que tem sido suportado por estrangeiros e que chegam ao país por via do turismo e que depois acabam por tomar decisão de investir numa altura em que não há turismo e que há menos estrangeiros como é que se conseguem fomentar transações imobiliárias acabou de me dizer que os Estados Unidos os americanos estão interessados no imobiliário português mas por si só não farão o mercado totalmente há países que estão muito vocacionados para o turismo que é o nosso caso e um dos grandes investimentos que fizeram no passado foi na parte da hotelaria eu penso que uma das grandes partes da hotelaria vão terminar em habitação habitação permanente nós não podemos e eu agora falo no meu no meu setor não podemos pôr o ovo os ovos todos no mesmo cesto acho que o crescimento do turismo em Portugal teve um pico espetacular e penso que não irá acontecer isso acho que temos que virar bastante para a saúde é o meu o meu pensamento e para a terceira idade nós temos que investir muito em condições para que a terceira idade venha para Portugal passar o o fim dos seus dias mas com qualidade com muito boa assistência para que eles que têm poder de compra muito mais do que os portugueses possam desenvolvimento possam desenvolver o emprego em Portugal e são empregos felizmente muito mais bem remunerados que os atuais testes e o próprio turismo dos hotéis que nós sabemos perfeitamente que são salários muito baixos acho então que é que vai haver uma reconversão de uma parte do parque hoteleiro para a habitação e que as necessidades de turismo sénior serão colmatadas com produtos que vão ser apresentados no mercado é essa a sua visão com qualidade com qualidade nós temos muita fizemos já muita coisa mas com pouca qualidade falta-lhe o resto falta-lhe acrescentar o pacote completo que é o pacote da assistência não tem ginásios não tem mini hospital não tem comércio não tem serviços ou serviços de má qualidade aquilo que se vai fazer em Portugal na minha opinião é realmente um grande desenvolvimento de casas em especial terras não de volumetria alta para para essa população que quer vir para Portugal temos bom clima temos climas muito frios com climas temperados várias zonas do país país sossegado penso que é uma das razões que o governo deve apontar essencialmente para apoiar esse tipo de indústrias não a estrangeiros mas sim a portugueses há muitos estrangeiros que depois vêm pedir o dinheiro à banca portuguesa e vão eles e depois e metade do empreendimento fica para fazer ou mais de metade no seu caso no seu grupo está interessado em entrar nesse segmento de mercado por acaso já está nós já temos um empreendimento agora em Valde-Lobo no Algarve para 350 pessoas que vamos vamos desenvolver ou seja ainda ainda está na fase de ainda não foi inaugurado uma parte aquilo que foi feito pelo estrangeiro depois o estrangeiro faliu há 10 anos ou 12 anos em em tribunais não é precisamente a nossa justiça também não é célebre é lenta não e aquilo que devia levar se calhar uns meses leva uns anos isso isso é um investimento pontual ou vai partir desse desse caso de Valde-Lobo depois de replicar replicar noutras zonas do país o objetivo é replicar o objetivo é precisamente replicar esses investimentos noutros pontos do país principalmente naqueles pontos chave ecoturismo tem um gosto preferencial e no Algarve há muita gente que comprou casas hoje são muito grandes querem vender elas hoje a gente mais jovem e vão vender elas e vender elas bem vendidas e depois vão comprar uma casa mais pequena para passar o resto dos seus dias e outros amigos querem vir para cá também a morar eu sei que é um é um é particularmente atento aos dois mercados de Lisboa e Porto no setor imobiliário vendo as as diferenças que há entre o mercado da capital e o mercado da invicta como é que acha que as duas zonas vão vão reagir a uma alteração na dinâmica do mercado imobiliário ou qualquer delas podem ir eu acho que são duas zonas que por características próprias se pode ainda manter bastante o negócio hoteleiro tanto faz-se Lisboa como Porto este tipo de que eu estava a falar do turismo turismo não é turismo no fundo é habitação social social no fundo da palavra não é verdade quer dizer é realmente uma habitação própria com muita dignidade com muita qualidade para pessoas que têm capacidade financeira para pagar mas que querem serviços bons penso que esse vai ser realmente o futuro para Portugal no caso da hotelaria eu penso que várias cidades Lisboa Porto Braga Coimbra penso Faraté também penso que pode ainda ter uma palavra a dizer turismo tal como estava só de praia penso que é um turismo que no futuro vai começar com a queda muito bem obrigado se chegarmos ao fim de mais um programa primeira pessoa agradecemos ao nosso convidado e obrigado a si por ter estado na nossa companhia